Estás a gravar? 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 E a... ... ... ... ... ... ... Como é que está aí a vibração? É 2x3 Olha o espírito Isto está a se apertar bem Lá está estes verões de vez em quando É o que está aí Gosto de eles assim É 2x3 É 2x3 É 2x3 Não é normal Estou a puxar por eles O gajo fica no pará Vai para ver o 1x0 Vai para ver o 1x0 Vai para ver o 1x0 Espera aí, mas isto não parei Agora só deixai Aqui está Vem o 1x0 Vem o 1x0 A câmara morreu? Não, a altitude de 4m Não, mas a câmara me está no mesmo Não tem nada Está a gravar Está a gravar Vai É ela que fica aí Está a gravar 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 Não se deve perder a atenção daquilo que se está a fazer. Ainda não se deve perder a atenção daquilo que se está a fazer. 5 minutos 7 minutos 5 minutos e 20 Tá certo